A Simone Garucci foi às ruas pra saber se esse assunto de beleza e o corpo feminino, as opiniões de homens e mulheres são diferentes. Tem muito homem que não gosta de mulher magra assim. Não gosta, Lucena, não adianta. Ah, não acredito. Não gosta, as mulheres gostam. Olha lá, o Cocada tá lá levantando a mão, ele gosta de popozura, né, Cocada? Mostra lá a cara do Cocada. Olha lá, mostra. Mostra o Cocada. Quando eu engordo, ele fica feliz na vida. Mostra a cara do Cocada. Cadê? Mostra lá. Pode mostrar. Olha lá. O Cocada sempre prefere mais bundudinha, né, Cocada? Olha lá, olha lá, olha lá. Não vai rolar não, eu tô de dieta, viu? Dieta saudável. Coloca aí as opiniões das ruas de São Paulo. No Brasil, as mulheres se preocupam muito com a aparência. Agora, além da barriga tanquinho, existe a barriga negativa. A Priscila é garota fitness e tem a famosa barriga negativa. Já a Vanessa, gente, ela é mais musculosa, tem um outro padrão de beleza. Mas qual é a diferença? Como tem que ser uma barriga negativa? Então, a barriga negativa, ela é mais lisinha e é evidente na lateral. Ah, e tem aqui, olha só, a barriga mais musculosa. São os famosos gominhos, é isso, Vanessa? Isso, tem um pouquinho de gominho aqui e essas entradas também que são, ó, bem evidentes. Tá vendo? Ah, olha só, entendi. E já na barriga negativa, não, não pode ter entrada. Tem que ser lisa e pra dentro. Chega até ficar mais natural a negativa, né? O aspecto mais magro. Mas o que será que as pessoas preferem? A barriga negativa ou aquela barriga mais musculosa, cheia de gominhos? Você já ouviu falar em barriga negativa? Não. Qual você escolhe? Olha só, tem a Priscila com essa barriga negativa, que é uma barriga, né, mais definida, mais pra dentro, como elas falam, tem que ser uma barriga mais sequinha. Ou essa daqui, que é mais musculosa, cheia de gominhos? Ah, a dela. A dela? Por quê? Ah, eu acho mais bonita, musculosa, é. Bom, na minha opinião, acho que cheia de gominho, né, que é preferência popular aí. Barriga de tanquinho. De tanquinho? Por quê? Ah, porque é mais sexy. É? Viva! Quem? Os gominhos! Se fosse pra escolher, você escolheria ter esse corpo aqui? Uma dos dois. Aquela mais magrinha, ou essa aqui, que é mais musculosa? Agora você me pegou. E se fosse pra escolher um desses corpos aqui, qual você teria? Ela. Cinco segundos pra escolher. Ah, eu ficaria com essa. Ah, porque eu acho bonito também. Eu gosto dos dois tipos, mas assim, assim, mais vaguinha pra dentro, é mais simples. Você gosta? Eu gosto. As mulheres gostam de magreza, gente, é incrível, né? Essa. Essa? Por quê? Ah, porque eu acho que é mais feminina. Qual você prefere? A mais magrinha. A magreza é o sonho de consumo. Vem cá, meninas, fiquei confusa. Essa mais bonita, mas ela escolhe essa. Confuso, né? Tá confuso. Vamos perguntar mais. A Priscila, olha só, tem uma barriga negativa, que é essa barriga que tá na moda agora, mais magrinha. E a Vanessa tem uma barriga mais definida, mais musculosa. Qual você prefere? Mais magrinha. Por quê? Acho que combina mais com a mulher. Tá mais delicada. Mas olha só esses gominhos, gente. Vamos falar a verdade? É o sonho também de muita mulher. Não? Sim, mas eu acho que eu prefiro a dela. A gente vai pra academia e fica lá, ó, no abdominal, pra ficar assim, não? Tá assim, eu acho mais... Mais que homem. Homem é mais... Vanessa, e aí? E aí que... Mas eu amo... Não, imagina. Não, eu amo músculo, gente. Eu não vou conseguir mudar minha opinião nunca. Eu malho pra ter muito músculo mesmo. Não. Você acha que é mais bonito o magrinho, assim? Não. Bem reta? Pra dentro? Não precisa ser pra dentro. Mas... Não sei. É, fica mais natural, mais bonito, mais... Sei lá. Prefiro. Na sua opinião, qual barriga é mais bonita? Essa aqui negativa ou essa que olha, cheia de gominhos, toda musculosa? Eu prefiro essa aqui. Por quê? Ah, acho que vai mais bonito, assim, tipo... A estética, não sei. O que você tem contra os gominhos dela, da Vanessa? Não, não tenho nada contra, mas... O lugar de homem é no tanque. Só isso que eu acho. A gente tá ouvindo a opinião das pessoas, mas uma coisa é fato, gente. Pra manter essas duas barrigas, seja barriga negativa, barriga mais musculosa, é muito complicado, não é verdade? É verdade. Conto o segredo. Não, é muita dieta, alimentação saudável, muito treino. Agora, me conta o que você estava falando antes de nós começarmos a gravar. Aquele treino intenso que você faz, que você seca. Então, três vezes na semana, é um segredo. Meu personal, o Davis Magalhães, vai me matar. Conta. Três vezes na semana de manhã, cardio em jejum. E é isso aí, pra dar uma secada no abdômen. O que é isso? Explica pra quem tá em casa. Cardo em jejum, abdominal, é correr, é fazer uma... É, um aeróbico. Gente, peraí, calma. Olha, eu não sou da área, mas eu vou falar. Isso é muito perigoso. Não é, não pode recomendar. Como você vai treinar de barriga vazia? Não, é porque assim, a gordura se transforma em fonte de energia. Então, você vai queimar a gordura mais fácil. Mas também não é uma corrida a quilômetros. É uma aeróbica, uma caminhada de 40 minutos já é o suficiente pra você queimar aquela gordurinha lá. Aí depois você vai e toma aquele café reforçado, com muita proteína, muita aveia, e aí tá tudo ok. Eu ouvi até hoje que tem que comer alguma coisinha, né? Pra depois molhar. Por isso que eu tô com a barriga positiva. Eu tô fazendo tudo errado. A minha barriga é positiva. Para de rir. Para. Para. A minha barriga é positiva. Ai, Luciana. Não, eu não vou mostrar nada, Donald. Para. O meu produtor, por exemplo, que eu peguei de surpresa, É um polo positivo. Aqui é uma barriga positiva. Tem que ter 0,6 segundos, ó. Como é que é? Vai, vai. 0,6. Vai, vai. Bate. 0,6 segundos, ó. Viu? E nem tem vergonha. Vai pra lá. No final da nossa enquete, a gente chega à conclusão de que a barriga negativa fez o maior sucesso. Não que a Vanessa também não tenha feito, mas a negativa arrasou, né? É, arrasou porque é natural, né? É um pouco mais natural e a população prefere. Qual a sua mensagem, Vanessa? Para que as pessoas se cuidem, se alimentem bem. É, não adianta fazer nada com muito excesso, tem que se alimentar direito. Barriga negativa ou positiva também, não importa. Você tem que estar feliz e cuidar da saúde. A minha barriga parece sempre positiva, mas eu vou deixar ela negativa. Simone Garotti ficou arrasada porque ela tem a barriga positiva. Agora, as moças não querendo falar não, mas a voz está meio diferente. Será que... Você viu que as duas tinham a voz alterada, né? Dava pra perceber. A gente não pode julgar, né? Não sabe, eu não tô lá. Mas que a voz parecia um pouquinho bar, né? Queijo um pouco quadrado, né? Eu não sei, talvez seja o som. A gente não sabe, mas o corpo bonito e tal ali, as duas, né? Mas é muito difícil a gente julgar quando a gente não conhece o caso. Então, a gente tem que se abster um pouco. Dá pra falar. Mas ali ninguém tinha barriga também tanto negativa. É mais malhada, não é? É, eu acho que a barriga negativa é mais a da Carol, assim. Ela tem a barriga negativa. É, aí. Vem cá, a minha pergunta é, dá pra ficar assim? Eu não conheço a Carol, assim, de perto, né? Quer dizer, eu conheço, mas não sou amiga dela. Dá pra ficar assim com malhação? Você repetiu genética? Ela sempre foi tão magrinha? É, isso tem mais a ver com alimentação do que com malhação, né? Você vai fazer exercícios que gastam muita caloria, por exemplo, correr, por exemplo, pedalar, né? Não tem tanto a ver com fazer exercício pra barriga ou fazer exercício pra perna. Aí é a genética, né? Não, aí é a alimentação, a genética e o gasto calórico. E o bolo esquecer, né? É, mas eu acho que elas comem também de vez em quando, né? Ah, às vezes todo mundo come, não consegue. Tem que ter. Quem que consegue não comer, né? Tem que ter. Agora, na época de Natal, todo mundo comendo um pouquinho. Não tem jeito, também tem que ser feliz, né? Eu acho. Eu acho. Você também não tá tão magrinho, não. Você tá bem, né? Tá namorando, casou, você tá bem, assim. Tô noivo, é. Tô super feliz. É, tá vendo. Ela me faz comer brigadeiro duas vezes por semana, então... É felicidade, então. Aí é bom, viu? Um chocolatinho, vai lá na hora H, né? Muito bom. Não dá também, né? Eu não tenho nenhuma paranoia com relação a isso. Tá certo, tá bonito, tá... Obrigado. Tem que ser, né? Tem que ser um pouco de tudo. Aliás, a nossa produção aproveitou e conversou com algumas pessoas pra saber o que elas acham nessa barriga negativa. Será que faz sucesso mesmo? Será que é paranoia na cabeça das mulheres? Eu acho que é paranoia, minha inclusive, porque eu gosto. Vamos lá assistir. Conversamos com algumas celebridades sobre a moda da barriga negativa. Veja o que elas dizem desta nova tendência estética feminina. Tendência das barrigas negativas é tudo. Eu tô querendo chegar lá ainda, tô trabalhando bastante pra isso. Eu acho lindo. No concurso Miss Bumbum, eu tive o apelido de Miss Barriga Negativa. Eu acho lindo, tá super em alta, as meninas todas com barriguinha negativa, bem bacana. Eu acho que é prejudicial à saúde. Pede com todo o psicológico da mulher e quando ela não acaba construindo essa barriga negativa, ela fica frustrada e ela acaba entrando em depressão. E você pode ter um risco, às vezes, de tirar uma gordurinha e acabar tendo um problema bem pior. Nunca tive barriga, mas eu fiz um pouquinho de lipo pra barriga ficar mais reta. Não é necessário você fazer um processo tão agressivo, assim, talvez, não sei, no seu organismo, sendo que você malhar, você consegue o que você quer. A barriga negativa, ela exige muita, muita perda de gordura. E não é todo mundo que consegue isso, existem estruturas de corpo. Então, eu acho isso uma grande loucura. Eu acho que é uma tendência que só 5% das pessoas tem essa genética favorável até esse tipo de barriga. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma loucura, mas cada um tem o seu modo de ver. É, não ficar fazendo coisas extremas pra, no final, se prejudicar, enfim. E não tem adiantado nada de ter feito tudo isso. Tudo que você for fazer pro teu corpo, você tem que ter uma orientação de um bom profissional. Mesmo que você vá malhar, você tem que ter uma orientação sempre. De um nutricionista, tenha uma boa orientação. Eu acho que de tudo você tem que ter uma orientação de um especialista, sim. Olha, a atriz Carol Castro fez uma dieta radical. 7 quilos mais magra. Conversamos com algumas pessoas pra saber o que elas acham do assunto e se ela tá bonita ou não. Vamos lá. Em entrevista, a atriz Carol Castro disse ser obcecada por seus quadris, segundo ela, a parte mais larga de seu corpo. Invejada por muitos, ela revelou que já comeu gororobas horríveis para emagrecer. Agora, 7 quilos mais magra, Carol afirma que estava fora do peso e fez uma dieta radical. Conversamos com algumas celebridades para saber o que elas acham do emagrecimento da atriz. A Carol Castro tá bem magra, né? Ela tá bem magrinha. Eu acho que ela conseguiu o corpo, porque ela tá hoje com muita malhação mesmo, muita dieta. Treinando, indo à academia, basicamente é isso. E com certeza, pra ela ficar com o corpo que ela tá hoje, ela malha muito. O corpo da Carol Castro, particularmente, não é o corpo que eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu acho que é um corpo saudável. Que a galera tá sempre querendo emagrecer, além da conta, é verdade. Eu quero saber, a gente tá com o nosso Twitter aqui oficial, Simone Garuti já tá voltando. Eu quero que você mande as suas ideias. O que você acha, se você gosta de barriga negativa ou barriga zero ou positiva. E o que você acha dessa vaidade exacerbada das mulheres hoje? Vale a pena? Depois dos comerciais, a gente vai ver mais uma famosa que assumiu que usou anabolizantes. Que é difícil o pessoal falar. O povo fala, não, eu não, não faço nada. Fiquei com essa voz porque eu acordei assim. Peguei o resfriado. Já volto, depois... Não foi, vai lá? Acordei agora e aí eu fiquei com a voz que nem o Barney. Depois dos comerciais.